É o Guto Prodi, o toque do Mandela, avançador DJ Patrick Amassa o ritmo dos fluxos Vai me mamar, passa a língua, deixa o cacete babado Se concentra, vai na pica, deixa o seu rabo marcado Hoje tu vai conhecer a minha pica De cavalo, de emigrita, se espernei hoje a sessão de esculacho Pode morder o travesseiro, enquanto eu te taco É o Guto Prodi, o toque do Mandela, avançador Amassa o ritmo dos fluxos Vai me mamar, passa a língua, deixa o cacete babado Se concentra, vai na pica, deixa o seu rabo marcado Hoje tu vai conhecer a minha pica De cavalo, de emigrita, se espernei hoje a sessão de esculacho Pode morder o travesseiro, enquanto eu te taco É o Guto Prodi, o toque do Mandela É o Guto Prodi